Agora a gente tem contato aberto com a Iana Freitas, a gente continua de olho nas decisões da ANS, testes de coronavírus, decisões envolvendo a saúde dos consumidores, né, Iana, bem-vinda, boa tarde para você. Obrigada, boa tarde, é isso mesmo, né, e agora, a partir de hoje, os convênios médicos estão obrigados novamente, e eu digo novamente porque teve um vai e vem danado aí, a oferecer o teste, a cobrir, né, para o consumidor o teste sorológico para a Covid-19. O teste sorológico é aquele feito a partir de coleta de sangue, de plasma, enfim, e que mostra se a pessoa já teve contato em algum momento com o coronavírus e criou anticorpos contra ele. A Agência Nacional de Saúde Suplementar decidiu isso, mais uma vez, ontem, uma reunião da diretoria, a norma foi publicada hoje no Diário Oficial, então já está valendo a cobertura a partir de hoje, tem algumas restrições, esses testes sorológicos são para as pessoas nas seguintes condições, pacientes com sintomas de síndrome gripal ou síndrome respiratório, aguda grave, isso a partir do oitavo dia do início dos sintomas, né, logo que sentiriam sintomas que elas vão poder fazer esse teste coberto pelo plano de saúde. E também crianças ou adolescentes com quadro suspeito de síndrome multissistêmica inflamatórica, inflamatória, pós-infecção Covid-19. São casos aí que a gente tem relatado também na nossa programação que têm sido registrados em todo o país essa síndrome que é até um pouco rara, mas grave, que acomete algumas crianças. Na nota que foi divulgada ontem, depois da reunião da diretoria coligiada, a Inésse destacou que a incorporação vai ser feita agora de maneira extraordinária, a incorporação desses exames, e de acordo com a evolução do conhecimento sobre o vírus, sobre o coronavírus, porque não se tem conhecimento sobre tudo que ele pode causar até agora, claro, essa norma pode ser revista, enfim, então pode ser que os testes voltem a não ser oferecidos. Só para lembrar, o teste sorológico, aliás, o PCR, que é aquele teste que a gente conhece um pouco mais, que é aquele que se usa uma espécie de cotonete dentro do nariz, na garganta, para pegar a amostra ali, esse já é coberto pelos planos, por todos os planos, obrigatoriamente, devem ser pelo menos, desde março. Mas o sorológico só foi incluído pela ANS no rol de procedimentos em junho, Isso porque teve uma decisão da justiça, muita gente estava indo na justiça para tentar fazer esse exame pelo plano e conseguindo isso na justiça. Então, a ANS decidiu em junho que tudo bem, os planos iam cobrir. Mas a própria ANS, ao mesmo tempo, recorreu dessa decisão, ganhou, então, três semanas depois, tirou a cobertura obrigatória dos planos. E agora, numa nova reunião, decidiu cobrir novamente. Então, neste momento, vamos sempre lembrar, né, tudo pode mudar em um segundo, Neste momento, o teste de PCR, que já vale desde março, mas também testes sorológicos, são de cobertura obrigatória dos planos de saúde. Só para deixar claro, né, Aiana, para os nossos ouvintes, tem muita gente que quer fazer o teste por algum motivo, enfim, está isolado, pretende encontrar os pais e quer fazer o teste. Se você quiser fazer no particular, você pode. No plano de saúde, é que você precisa ter ali algum tipo de sintoma, né? Isso, no plano de saúde, você tem que ter até uma recomendação, né, do médico, para poder fazer uma indicação do médico. Por isso que, eles até listaram, eu falei aqui só das condições que permitem a realização da cobertura do exame, mas existem várias condições que não permitem, vários critérios que eles colocaram ali que não permitem a cobertura pelo plano de saúde, justamente para que nem todo mundo vá fazer. A ANS ainda discute, os planos de saúde também, se os testes sorológicos são realmente eficazes. Há relatos, de fato, de testes que dão um falso negativo, né, enfim. Há aí uma desconfiança com relação à curácia, para usar uma palavra aí do termo médico, desses exames. Por isso que a ANS demorou para decidir, enfim. Mas, por enquanto, é isso. Você pode fazer no particular, enfim, pagar, mas se você tiver sintoma de síndrome gripal, ou crianças que tiverem aí alguma complicação relacionada também à COVID, aquela síndrome rara que eu comentei, podem fazer cobertas pelo plano de saúde. Na verdade, o que a gente pode imaginar é que muita gente ainda vai entrar na justiça para exigir a cobertura, mesmo que não esteja incluída nesses critérios, né. É, exatamente. E é importante lembrar, né, Gabi e Aiana, tem muita gente que faz isso. Vai, faz o teste, porque quer visitar alguém. Infelizmente, você pode fazer o teste hoje, vai visitar alguém amanhã, e nesse espaço de tempo acabar pegando o coronavírus, mesmo se o teste dê negativo. Então, é importante lembrar isso. É, o teste, o teste, desculpa, Gabi, o teste sorológico, ele mostra se você foi exposto já em algum momento ao vírus, né. O PCR é que mostra se você está com o vírus naquele momento. Então, se essa for a ideia que o Sandro comentou, o ideal mesmo seria fazer o PCR, mas mesmo assim você vai precisar de uma recomendação, enfim, de um pedido médico, que é dado geralmente quando você apresenta algum sintoma, pelo menos. Valeu. A Aiana Freitas trazendo as informações aqui pra gente. Obrigada, Aiana. Bom trabalho pra você. Obrigada pra vocês também. Obrigada. Parabéns.